Música 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 O que é o que é o amor? Dei ai de chacompo Não me esqueça de sentir Dei te abençoe Se eu não me esqueça de ir embora Dei em casa, eu vou te dar certo Não me esqueça, eu não me esqueça Se eu não me esqueça, eu não me esqueça A cor de um sol, 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 Música